Janaína Marques foi entrevistada por Lídia Brito, aliás ela estava participando da agenda também hoje, da governadora Regina Sousa, e lá se tratou de um ponto, Lídia, que pode ter trazido um ou outro desconforto na relação entre petistas e novos petistas. É, Jéssia, a gente tem que destacar que o PT vive aí uma nova realidade, o partido, e está aí tentando se adequar a essa realidade que foi criada com a chegada de novos deputados. Isso já gerou alguns conflitos internos que se tornaram públicos, e a deputada Janaína Marques, que agora se filiou recentemente ao partido, fala desse diálogo para buscar se chegar a um consenso, a um clima de tranquilidade no Partido dos Trabalhadores. Vamos acompanhar. Eu fui bem acolhida, eu só tenho que agradecer ao presidente Lima, agradecer todo o diretório do partido, desde o início eu me senti bem acolhida, bem abraçada, e a harmonização está total dentro do partido, eu estou me sentindo em casa, temos grandes amizades, ainda quando éramos de outro partido, dentro do Partido dos Trabalhadores, e agora estamos dentro da casa, dentro do PT, mas nos sentindo muito abraçada, e sem dúvida nenhuma vamos fazer um grande trabalho também dentro do Partido dos Trabalhadores. A gente compreende esse momento de adaptação dos novos deputados dentro do partido, mas nós fomos comunicados, eu fui comunicada, e a gente aceitou, o Fábio Novo é um grande líder, o Fábio Novo é um grande deputado, foi um grande gestor da Secretaria de Cultura, e a gente está ali para poder apoiá-lo e atender também o partido naquilo que for preciso. Lídia, já era momento de causar esse desconforto em tão recém-chegados lideranças políticas? Antes das filiações, Joelson, a gente já acompanhava, mas o desconforto era daquele grupo que já estava no Partido dos Trabalhadores e temia perder espaços com as filiações dos novos deputados. Com o ingresso desses novos deputados, de certa forma continuou aí esse desconforto de quem já estava, a gente viu lideranças saindo do partido, como Paulo Martins, Isa Carvalho, e os novatos começaram também a manifestar um certo desconforto depois que teve aí uma decisão que eles se sentiram excluídos, quando o deputado Fábio Novo, em uma reunião onde se convocou apenas os petistas históricos, eles decidiram que Fábio Novo será o líder do bloco formado por PT e Solidariedade na Assembleia Legislativa. Os novos parlamentares se sentiram excluídos com essa decisão, mas Janaína coloca aí nessa conversa, ela disse que os novos deputados estão buscando se adaptar à forma que o PT tem de realizar a sua política interna. O PT é um partido que, como se diz aí nos bastidores, marca uma reunião para decidir o dia da outra reunião, então lá tudo é muito discutido, só que os novos deputados querem participar também dessas discussões, dessas decisões que estão ocorrendo no partido. Para isso, eles precisam ter espaço. Leobaldo, posso presumir que existem lá dois grupos de WhatsApp, o PT e o PT Raiz. Você foi bem na raiz agora. Exatamente, com certeza que tem esses dois grupos, até porque, olha, pelo que eu conheço o PT, de tanto participar dos eventos, das coberturas e acompanhar o partido historicamente, para os históricos do PT, para o PT da raiz, os novos deputados estão no lucro, porque já chegaram, pronto, já conseguiram o que queriam, que era a sigla, mas não é bem assim. Porque eles chegam com capital também. Eles chegam com capital, eles não estão lá apenas para tirar proveito próprio, eles levam para o PT uma densidade eleitoral que poderá, ninguém pode afirmar aqui, que vão eleger 12, como estão planejando, isso só as urnas vão dizer, mas eles, com certeza, de cara, já contribuirão para a eleição, seguramente, da bancada mais robusta do ponto de vista numérico que o PT levará para a Assembleia Legislativa. Eu digo isso pela própria formação da chapa, não é? Não sei quem vai ser eleito, não vou dizer quem vai ser, quem não vai ser. Mas pela quantidade de candidatos a deputado estadual, dá para se perceber que o PT vai eleger mais do que cinco, que atualmente é a bancada do PT. Hoje são 12 deputados com os filiados, então o PT pode chegar perto de eleger essa bancada aí. E isso aí, Lídia, já é um fato histórico, porque na hora da conta lá, quem elegeu mais, não vai dizer o seguinte, ó, isso aqui é petista histórico, isso aqui é não histórico. Não, é PT, é PT, é um só na hora da contagem dos votos, ou na hora da contagem dos deputados que estarão na Assembleia a partir do próximo ano. É verdade.